Música Preocupado em manter um canal de comunicação com a sociedade para receber denúncias, dúvidas e sugestões, o Conselho Nacional do Ministério Público oferece o serviço de ouvidoria. No balanço anual de 2012, São Paulo foi o estado que mais encaminhou pedidos. Veja os detalhes na reportagem. Ouvidoria é um espaço onde o cidadão pode manifestar sua opinião com relação ao serviço prestado por determinada empresa ou órgão público. O objetivo é, a partir da manifestação popular, melhorar a qualidade do serviço prestado por meio de um canal aberto de interlocução com o público. O Conselho Nacional do Ministério Público atua para fiscalizar e punir qualquer tipo de abuso do MP e seus integrantes no Brasil. O órgão tem sede em Brasília e conta com uma ouvidoria para receber críticas, reclamações, elogios, dúvidas e sugestões. Um formulário está disponível no site ouvidoria.cnmp.gov.br. O contato também pode ser por carta ou pessoalmente na sede do CNMP, de segunda a sexta, das nove da manhã às seis da tarde. A ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público também tem a tarefa de integrar as ouvidorias do Ministério Público de todo o Brasil. O canal direto com a ouvidoria do CNMP é pelo número 127, que recebe ligações gratuitas. Ele já está funcionando nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, Pará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. Segundo ouvidor, ainda este ano, o serviço vai operar no Brasil inteiro. No ano de 2013, nós pretendemos não só dar efetividade a essas normas que foram aprovadas nos anos de 2011 e 2012, como também ampliarmos a nossa atuação, não só no que diz respeito à atuação do CNMP, como uma ferramenta de ligação entre o cidadão e o Conselho Nacional, como também uma instituição que possa ser um indutor dessas demandas, não só no âmbito do Conselho Nacional, mas também para as demais ouvidorias do Ministério Público. Em 2012, a ouvidoria do CNMP processou e respondeu a 1.616 solicitações. 37% foram denúncias, 25% pedidos de informações e 18% críticas ou reclamações. O maior número de solicitações foi registrado na região sudeste, seguida do nordeste, centro-oeste, sul e norte. O estado de São Paulo liderou o número de pedidos com 233. Os meses de maio, outubro e novembro foram os de maior demanda na ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público, com destaque para novembro com 271 solicitações. E o que mais estimulou o envio de mensagens e ligações foi a campanha Conte a T10, de incentivo à redução da violência e a maioria das solicitações foi de manifestações de apoio à campanha. Para a ouvidoria do CNMP, a expectativa é de melhorar o serviço aos cidadãos em 2013. Temos também essa grande missão de trabalhar pela implementação e a efetivação de a lei de acesso à informação. através do SIC, que será instalado não só em todas as ouvidorias do Ministério Público, como também no Conselho Nacional do Ministério Público, permitindo que a sociedade possa ter acesso à remuneração dos membros do Ministério Público, aos valores recebidos a outros títulos como diária, enfim, para que a sociedade possa conhecer o Ministério Público brasileiro por dentro e por fora. Um agente da Polícia Federal, um promotor de justiça aposentado e um coronel da Polícia Militar foram denunciados na Bahia por sonegação fiscal. Segundo o MPF, eles apresentaram documentos e informações falsas em declarações do imposto de renda e devem responder por crime contra a ordem tributária. Em Uberlândia, Minas Gerais, um homem foi condenado a seis anos de prisão pelo crime de pedofilia. A acusação feita pelo MPF mostrou que ele compartilhava na internet vídeos e fotos contendo imagens de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. A pedido do Ministério Público Federal em Goiás, a Petrobras será multada por danos causados em rodovias provocados pelo excesso de cargas de caminhões. A empresa vai ter que pagar multa de R$ 10 mil cada vez que for flagrada trafegando com peso acima do permitido. A seguir, conheça o trabalho da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF em defesa do patrimônio público e social. Veja também uma entrevista com a coordenadora da Câmara. Voltamos já! A Câmara de Coordenação e Revisão do MPF A Câmara de Coordenação e Revisão do MPF